Eu vou te mostrar diversas vantagens de você trabalhar com o TAC Decor. Nesse vídeo, você vai ver as vantagens de se trabalhar com o TAC Decor. São diversas possibilidades diferentes que sempre vão te ajudar numa reforma, numa obra. Então, você vai entender agora uma por uma. Obra limpa. Essa é uma vantagem muito grande quando você trabalha com o TAC Decor. Você faz uma transformação sem deixar sujeira, barulho e aquela bagunça que normalmente uma obra deixa. Com apenas um profissional, você pode fazer uma transformação de várias maneiras. Você pode fazer uma parede de tijolos, uma mesa de madeira e até trocar a cor de um móvel de uma maneira muito fácil com um profissional só. Uma vantagem muito bacana de você trabalhar com o TAC Decor é que tudo o que você fizer é reversível. Você pode envelopar a sua geladeira, envelopar aquele móvel ou até às vezes você está numa casa alugada e você quer depois devolver a chave para o dono do mesmo jeito que estava antes. Então, você retira os adesivos e está tudo intacto como estava antes. Fazer uma reforma com adesivo é muito mais econômico. Você economiza no tempo e principalmente nos materiais. Você pode fazer uma parede de tijolinho, um móvel de madeira e tudo isso de uma maneira muito mais econômica do que se você tivesse que trazer a madeira, trazer o tijolinho, cimento e tudo isso. Outra vantagem muito bacana quando você usa o TAC Decor é que você tem uma obra muito mais rápida. Você transforma todo o ambiente em um dia, às vezes apenas, fazendo uma parede de tijolo, outra de concreto, um móvel de madeira. Tudo isso em um dia você consegue quando você usa o TAC Decor. Uma outra vantagem muito bacana de quando você usa um revestimento ao TAC Decor é que a obra não deixa cheiro. Imagina se você pintar a sua sala, você precisa ficar algumas horas fora, ou até dor de cabeça, né, que a gente acaba ficando. Com o TAC Decor isso não é um problema. A limpeza e a manutenção dos revestimentos ao TAC Decor é muito simples. Basta um pano úmido que você já tem tudo limpo de novo. Os revestimentos ao TAC Decor possuem muita tecnologia. Primeiro é o sistema Fusion. A construção desse filme é feita em dupla camada. Isso permite que você tenha mais durabilidade no produto e muito mais fácil a limpeza também. Porque você pode passar qualquer tipo de produto que você não vai ter o desbotamento, descoloração e ele vai durar muito tempo. Depois a gente tem a tecnologia Airflow, que ela te ajuda na instalação. O técnico quando for instalar esse produto vai ter uma facilidade porque ela é livre de bolhas. O sistema Airflow permite uma instalação muito mais fácil, rápida e com muito mais segurança. Depois a gente tem alguns aditivos nesses filmes também. Antifungo, antimofo e ele até evita a propagação do calor ou do fogo no caso de um incêndio. Ele é aprovado pelos bombeiros também. Então essas são as tecnologias agregadas nos revestimentos ao TAC Decor. Você pode usar tranquilo e eu tenho certeza que você vai ficar feliz com o resultado. Então pense no seu próximo projeto. Se você quiser um produto com alta tecnologia, é só usar o TAC Decor e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o projeto. Então acompanhe sempre os vídeos. A gente sempre está trazendo muitas dicas e muita novidade como tendências e o que está acontecendo pelo mundo também da decoração. Te vejo no próximo vídeo. O TAC na veia, olha o brilho. E aí